Rapaziada, não sei vocês, mas eu gosto de jogar de AUK, gosto de jogar bastante de AUK, se bem que agora no meta mesmo tá a M4A1S Então eu tô me aproveitando mais da M4A1S, porém sempre que dá, né, sempre que, enfim, sempre que dá vontade Eu não vejo problema nenhum em comprar uma AUK no comp, e aí eu fui pesquisar algumas skins de AUK sensacionais, né Tem aqui a Baracept, que todo mundo conhece, mas eu fui pesquisar algumas skins com adesivos raros e tudo mais E eu descobri, mano, uma AUK, assim, não dá nem pra precificá-la direito, até porque ela já não vale mais nada Afinal, tá numa conta banida, e provavelmente uma das AUKs mais espetaculares do mundo está banida do CSGO No caso, essa AUK aqui, ó, uma Camaleão Factory New StatTrek, floatzinho comum, mas possui aí 4 adesivos Reason Gaming Holográfico 2014 Eu tô vendo ela aqui em game, eu, assim, não sou fã da skin Chamilion, eu não gosto nada Sou muito fã do adesivo Reason, pra quem não sabe, cada adesivo desse vale aí em torno de 45 a 50 mil dólares Adesivo solto, né, obviamente, junto com a I by Power & Titan, são os adesivos mais caros do CSGO E tá nesse perfil aqui, ó, Degeneration X, o cara tem um VAC de mais de 2.400 dias A gente pode ver, inclusive, que ele só tem skins antigas, então, pô, é uma conta já abandonada, praticamente, meu, meu pai Olha essa K que o mano tem, tem umas imóveis com Reason, e aqui, na outra página, a AUGzinha Meu Deus, tudo indica que esse VAC é no CSGO, né, porque essas skins estão paradas aqui há muito tempo Já era pra ter tido alguma movimentação, mas agora ficou a dúvida Qual será a AUG mais pica do game, véi? Vamos descobrir É, não foi muito difícil achar, não A AUG mais cara do CSGO não tá banida, tá com chinês Essa AUG, aqui é a Baracepti, e 4, mano, dignitas, 0.00 Olha, vale facilmente aí, mano Imprecificável, mas é mais de 50 mil dólares Agora, a AUG Camillion mais cara tá banida A AUG Camillion mais cara do mundo tá banida A AUG mais cara do mundo ainda não Eu acho que não vai ficar Nossa, minha salga é muito linda, tio Caraca, mano CSGO.net Utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar dos sorteios Se preparem que o sorteio desse mês será muito insano Manifest lá, meu nome Esse vídeo se quer multiplicar O perhaps pra passar itos ExO ExO O que é isso?